Vamos agora participar na atividade do Prussel. Vamos clicar no link Análise colaborativa de vídeo, que é o nome da atividade que demos. É aberta esta janela que pede a confirmação de abertura de uma nova janela no browser com o Prussel. Clicamos nesse link e é dada esta mensagem, uma vez que o Prussel detecta que já existe um utilizador com este imão. Portanto, vai fazer a junção de ambas as contas. Isto não tem problema nenhum, uma vez que já foi criada a conta com o perfil de instrutor e a qualquer momento podem aceder à vossa conta via o site Prussel.com e têm os mesmos privilégios. Contudo, como estão a aceder via LMS, é dada esta mensagem, têm de aceder à mão para confirmar esta junção. Após essa confirmação, aparece esta mensagem e a seguir terão de voltar novamente ao nosso curso. A esta janela, confirmar a abertura numa nova janela e entram na atividade criada neste curso, com o perfil de estudante. O que é proposto é a discussão deste vídeo, portanto, deverão ver o vídeo. Já foram criadas aqui quatro perguntas para, no fundo, gerar o debate entre os participantes. Essas perguntas encontram-se marcadas no vídeo com estas bolas. Para aceder a estas perguntas, pode ser ao longo do vídeo, portanto, conforme vão vendo o vídeo, estas questões vão surgindo. Ou então, se quiserem logo ver as perguntas, basta aqui no menu lateral direito, clicar no Google Conversations, vai abrir este painel, mostra as quatro perguntas que já foram criadas. Para responder às perguntas, basta clicar numa delas e vai aparecer uma caixa com a possibilidade de escrever texto, inserir vídeos, inserir imagens e, no fundo, vão ser listadas todas as conversas que já foram colocadas, todos os comentários que já foram colocados nesta pergunta. Também, ao longo do vídeo, podem fazer as vossas próprias marcações, portanto, basta fazer aqui o Add Comment, clicar no botão Add Comment e esse comentário vai aparecer aqui nas discussões públicas. Podem interagir uns com os outros, responder a comentários de colegas, podem também, aqui nesta barra lateral direita, têm outras opções de comentários pessoais, que só o próprio é que vê, destacar informação, marcar determinada informação, etc. Portanto, todas estas opções ficam apenas visíveis ao próprio. A partir do momento em que consideram que a atividade está concluída, basta fechar a janela do browser e voltar ao nosso curso.